Você vai ver na edição de hoje, inquérito da Polícia Civil sobre o caso da mulher queimada dentro de casa em Novo Cruzeiro. Delegada que preside a investigação fala sobre a crueldade do homem ao tramar a morte da ex. No Vale do Aço, o pai e a avó da menina de 4 anos falam do drama vivido e da coragem dela em contar sobre os abusos para a diretora da creche. Em Coroací, um caso parecido foi registrado pela PM. O estupro de vulnerável envolve uma adolescente de 12 anos, vítima também da exposição ao uso de entorpecentes. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record